1,2,4 3,4,4 3,4,4 3,4,4 Trazi-mi pe o parte mai face? Trazi-mi pe o parte mai face? 3,4 3,4 3,4 3,4 4,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 6,4 Oi? Traz-me por aqui. Já estava. Depois estava, mas depois paraste de dar gasoso? Não, foi errado. Sai de ali que era. É ali. Quebra. Contou, contou. Não tem nada. Quer subir limpinho. Para. Para. Faz outro. Só que é aqui. Para. Para.